A lei da ficha limpa, fruto de iniciativa popular, algo até raro em nossa tradição democrática, o grande avanço dela foi tirar a exigência de trânsito em julgado para que determinada pessoa não tenha condições de se candidatar. O Brasil ainda tem uma cultura muito arraigada de interpretar o princípio da não culpabilidade, o princípio constitucional, a ponto de praticamente evitar qualquer tipo de efeito antes que se tenha a última palavra em última instância. E todos sabemos que o nosso sistema permite, tanto o sistema legal como há uma tolerância do poder judiciário muito grande, e que um advogado, a partir de determinado nível, se ele for acima da média, ele consegue evitar o trânsito em julgado durante anos, anos e muitos anos. Então, o que a ficha limpa traz? Ela traz o seguinte, como grande avanço. Se você tem uma condenação por improbidade em algumas situações, e condenação criminal em alguns delitos específicos, de órgão colegiado, você já não tem condições de disputar uma eleição. A lei da ficha limpa, ela muda o polo. Não é o candidato que tem o direito absoluto de ser candidato. A sociedade é que tem o direito a ter candidatos com uma biografia limpa, com uma biografia respeitável e aceitável. Esse foi o grande avanço. A lei da ficha limpa, ela traz uma série de fatos, por exemplo, condenação em tribunal de contas, rejeição de contas pela Câmara Municipal, pelo Poder Legislativo, condenações na área de improbidade, condenações na área criminal, não são todos os crimes, mas alguns delitos. Uma renúncia, por exemplo, há políticos que renunciaram para não perder o mandato. A lei da ficha limpa incide, ele fica oito anos sem poder se candidatar. Então, esses fatos, em acontecendo, você fica durante oito anos proibido de se candidatar. Esse é o grande avanço. A lei, ela passa a exigir que você tenha minimamente um aspecto moral positivo para querer cuidar dos destinos de um país, de um estado, de um município. É isso. Você perde um dos requisitos para ser candidato, para ser elegível. Se você renunciou ao mandato... Era uma situação muito interessante porque você tinha pessoas envolvidas em uma série de situações, mas porque não havia o trânsito em julgado com uma eventual pena de perda de direito político, essas pessoas eram candidatas. Em algumas situações, os partidos que deveriam e tinham a obrigação de fazer um filtro, pelo contrário, estimulavam candidaturas desde que a pessoa fosse puxador de voto, tenha essa expressão. Então, o que é que a lei diz? Se acontecer um fato, por exemplo, você foi processado por improbidade e condenado em segundo grau, isso aconteceu aqui no DF com o candidato ao governador Arruda, você não tem condições de ser candidato a um cargo político. Você fica inelegível. Tem o caso aqui do Distrito Federal, do ex-governador José Roberto Arruda, que foi condenado por improbidade em segundo grau pelo Tribunal de Justiça. e se lançou candidato, o Ministério Público Eleitoral fez a impugnação e o TRE concordou com a tese, estava no TSE, ele avaliou que provavelmente perderia e preferiu renunciar e aí foi lançado um outro candidato nesse lugar. Aqui no Distrito Federal também nós temos o caso do ex-senador Joaquim Roriz, que ele renunciou ao mandato, num episódio que estava suspeito de envolvimento em atos ilícitos, ele preferiu renunciar, no momento em que ele renuncia, ele fica 8 anos, então ele nem se candidatou, nem se arvorou a se candidatar. Nós tivemos a impugnação de Paulo Maluf, que acabou não sendo acatada, mas o Ministério Público atuou. Nós temos o Mato Grosso, José Riva é conhecido como o maior ficha suja do país, ele também não pôde se candidatar. Enfim, para quem é da Bahia, eu fui procurador de uma eleitoral lá em Salvador, na Bahia o ex-prefeito João Henrique teve as contas, ele foi prefeito durante 8 anos, teve as contas rejeitadas pela Câmara, ele também nem se candidatou, porque ele não poderia. Enfim, há uma série de exemplos, alguns mais famosos, outros nem tanto. Essa lei, ela tenta mudar uma cultura, ela traz um requisito mínimo de moralidade, de uma biografia respeitável, então ela tira situações que a gente pode até colocar como fraturas expostas, pessoas que não têm a mínima condição de gerir recursos públicos ou de cuidar dos destinos do nosso país, mas ela traz a seguinte mensagem, você eleitor, você tem a obrigação de avaliar a biografia dos candidatos, porque muita gente passa da lei da ficha limpa, porque é um sarrafo mínimo, mas o eleitor tem a obrigação de olhar quem é essa pessoa, existem outros processos tramitando, que grau de gravidade desses processos. Não é porque a pessoa passou da ficha limpa que o eleitor pode ficar tranquilo, ele tem a obrigação, o eleitor, ele é corresponsável por tudo que acontece. A gente não pode enxergar o eleitor como uma mera vítima do sistema, o eleitor é o ator principal junto com os candidatos. O eleitor tem a obrigação de, antes de depositar seu voto, procurar saber as propostas de um candidato, a biografia de um candidato, quem apoia esse candidato, a biografia de quem apoia esse candidato. É muito cômodo você ver algumas matérias, o eleitor no ano seguinte já não lembra nem quem ele votou. Não é assim que pode funcionar, o Brasil não vai para frente dessa forma. A lei da ficha limpa traz o seguinte paradigma, você eleitor, nós estamos te preservando de alguns personagens que realmente não tem a mínima condição, mas você, a partir de agora, faz a sua parte. Vá avaliar a biografia dos que estão aí aptos, vá avaliar as propostas, vá avaliar as companhias dessas pessoas e volte de forma consciente, sabendo que você está determinando o seu próprio destino, o destino da nação. Ainda tem um caminho, mas claramente é um avanço, realmente é algo, a lei da ficha limpa dá para chamar de algo revolucionário. Ela muda o cenário. Antes não havia instrumentos para você fazer esse tipo de atuação. O TRE do Rio, de forma pioneira, adotou essa postura, uma postura de vanguarda, mas os tribunais superiores não referendaram porque não havia lei. Então a gente vem num processo, sim, evolutivo. Nunca é um processo retilíneo, porque na vida não é assim que funciona. Tem avanços, tem retrocessos, é sinuoso. Mas dá para dizer que a gente vem num avanço nesse aspecto. Nós temos que trabalhar agora, claramente, com barateamento de campanhas. É algo imoral os valores que se declaram e se gastam em campanhas. A gente tem que trabalhar firmemente que a justiça eleitoral aplique as sanções que o legislador tem criado. A justiça eleitoral acaba por criar uma série de escapes para não aplicar. O Caixa 2 é um exemplo clássico. A tipificação do Caixa 2 no âmbito eleitoral veio como uma resposta ao escândalo do Mensalão. Ou seja, tem Caixa 2, vamos caçar o mandato. E a justiça eleitoral passou a exigir requisitos que não estão na lei e praticamente esvaziou a sanção. Então, você... Por exemplo, o Supremo acaba tomando uma decisão excluindo as pessoas jurídicas do financiamento. Isso vai gerar Caixa 2. Se a justiça eleitoral, pelo outro lado, não punir o Caixa 2, então gera uma perplexidade, entendeu? Nós estamos avançando, há muito a se fazer, mas há um sentimento de otimismo. Nós estamos num caminho de avanço, é como eu penso. Eu acho que a lei da ficha limpa, com o tempo, ela poderia trazer mais alguns requisitos para barrar candidaturas. Eu acho que ali é um panorama mínimo, a gente poderia ampliar um pouco, mas a gente tem que entender que as leis são o consenso possível naquele momento. É assim que a democracia funciona e não há nenhum regime melhor que o democrático no mundo. A gente... A gente precisa definir claramente, o Supremo já tem uma repercussão geral reconhecida em um caso. A questão do prefeito, por exemplo, ordenador de despesa, quem tem atribuição para sancionar e gerar a ficha limpa, se é a Câmara Municipal ou o Tribunal de Contas. Essa é uma discussão chave para o futuro da lei da ficha limpa. Então, há algum caminho para avançar. O saldo da lei é muito positivo. A gente teve experiências nas duas últimas eleições, elas foram muito positivas. O Ministério Público Eleitoral, porque os partidos têm atribuição para impugnar, mas a sociedade cobra do Ministério Público Eleitoral e ela está certa em cobrar de nós. É nosso papel. Eu acho que o Ministério Público se estruturou bem, tem que avançar, mas conseguiu dar uma resposta adequada. Nós estamos tentando profissionalizar esse tipo de atuação. A Justiça Eleitoral, por exemplo, pode exigir que o candidato levasse a documentação demonstrando que ele preenche os requisitos. Ora, se você pretende ser um gestor público, ser um deputado, ser um vereador, o mínimo é que você pare uns 15 dias, junte a documentação e leve. Infelizmente, a Justiça Eleitoral nas resoluções exige algo muito mínimo. Então, o Ministério Público tem cinco dias entre o edital que publica quem são os candidatos e o prazo para impugnar. Se você perder esses cinco dias, já era. O cara pode ser o maior ficha suja do país e ele vai ser candidato. Então, esse é um avanço que nem precisa de lei. A Justiça Eleitoral poderia dizer, ó, Zé Alfredo, você não quer ser candidato? Então, traga aqui o que vai comprovando que você preenche os requisitos. Esse é o cenário atual. Os partidos fazem suas convenções, definem seus candidatos. Os partidos comunicam à Justiça Eleitoral, olha, essa aqui é a minha lista de candidatos. A Justiça Eleitoral publica um edital, elencando. Os legitimados, e aí incluído o Ministério Público, tem cinco dias. A partir desse edital, para impugnar, o prazo é perempitório. Se passar, não tem o que fazer. Se você ajuiza uma ação nesses cinco dias, o candidato tem o direito de defesa. Ele pode argumentar que houve um equívoco na ação, que não é bem assim, ou que a interpretação do Ministério Público não é adequada. Ele se defende de forma ampla. Há uma fase muito rápida, se houver necessidade de produção de prova, trazer um acórdão de um tribunal para confirmar a condenação, um acordo no tribunal de contas, a partir daí o TRE já julga e desse julgamento cabe recurso para o TSE. E o TSE dá a palavra final, se o interessado recorrer, seja o Ministério Público, seja o candidato. Quem tiver perdido, se não se conformar com a decisão do TRE, pode recorrer ao TSE, que dá a palavra final. Nesse intervalo, ele pode fazer campanha, até que venha a decisão definitiva. Nem a primeira decisão do TRE já impede ele de fazer campanha, se ele tiver recorrido. Por exemplo, o caso Arruda, ele foi fazendo campanha, ele perdeu no TRE, ele recorreu, estava no TSE, ele continuou fazendo campanha. Aí ele fez uma avaliação de que provavelmente perderia e resolveu renunciar, veio um outro candidato. Porque o TSE pode reverter e dizer, não, o TRE é até equivocado, essa pessoa não é ficha suja. E aí está tudo bem, foi o caso de Maluf, salvo engano. Se ele perde, está fora da disputa. Ele fez campanha, correu o risco dele, enfim. Cada eleição é um processo de expugnação. Cada eleição é um processo de expugnação. É uma verdadeira gincana, que há cinco dias, as listas são enormes de candidatos. O Ministério Público, por exemplo, teve que se preparar com muita antecedência para tentar minimamente dar conta disso. Você sabe, se você faz um estudo, você sabe quem são os candidatos óbvios. E aí você já pode levantar a ficha deles. Os outros, que são candidatos surpresas, você tem cinco dias.